Fala, galera ligada no canal Ciclismo na Tela. Hoje estamos na cidade de Londrina, no Paraná. Bom, aqui está rolando a etapa de ciclismo de estrada, categoria Elite Feminina e Sub-23. Ó, logo mais a largada. Chama! Ciclismo na Tela Ciclismo na Tela Ciclismo na Tela Ciclismo na Tela O Legate gastou no final, aqui é uma subida, o bicho pegou. Vamos ficar no aguardo para a terceira, quarta e quinta posição. Ciclismo na Tela 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 O planejado foi trabalhar para mim e para a Thaís e a gente saiu numa fuga, em uma subida bem dura, que foi a última subida da volta, ela era uma subida longa e a minha companheira de equipe Ana Caseta me avisou de uma movimentação perigosa e aí saltamos, né, num ataque e seguimos muito forte. Ciclismo na Tela Ciclismo na Tela Ciclismo na Tela Ciclismo na Tela Cicl certeza vai muito, né, tem outras coisas que variam, às vezes as meninas apostam em mim, mas às vezes as meninas apostam em mim, mas eu tenho que sentir meu corpo e falar para elas, olha, hoje eu estou bem ou não estou bem, né. Mas eu e a Thaís, principalmente, estamos vindo de uma boa fase. Nas últimas provas, todas nós fizemos um bom resultado. E estamos muito felizes com o resultado, tanto meu quanto dela. Sim, sim. Você aí está com várias nas últimas provas. Está sempre ali em cima. E para finalizar, temos mais provas pela frente? Tem o Campeonato Nacional de Pista e tem o Letap do Rio. Ah, vai para o Letap do Rio também. Isso. Poxa. É, aproveitar um pouquinho de subida que tem lá. É, é. Se não me engano, saiu agora o percurso oficial e colocaram mais subidas, se não me engano. Isso, exato. Aí favorece você. Favorece. Mas até chegar na subida, tem que ter perda também. É isso aí. Legal, então. Muito obrigado, Ariely. Parabéns, você está andando demais. Obrigada. É isso aí. Deixa eu se arrumar. Bora, bora, bora. Hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos. Ana Polegato, parabéns. Obrigada. A mulher está uma moto. Não é só blogueiragem. Ela mandou o recado, viu? Quem sabe faz ao vivo. Levou as duas. Como eu sempre falo, fez barba, cabelo e bigode. Vamos. Primeiro no contra e hoje aqui. E aí, Ana, como foi a prova? Primeiramente, muito obrigada. Sem palavras, sem palavras. Hoje a prova de estrada, a gente já largou sabendo que ia ser punk, ia ser duro. Teria que ter muita calma, muita paciência. Eu sou aquela pessoa que já ataca de bandeira. Hoje eu fiquei quieta, quieta, quieta. As meninas viram ali, eu falei, nossa, segura, segura. Dava vontade de atacar, eu não atacava. Só seguindo, só seguindo, deixando as meninas atacarem. E aí, eu achei que a corrida ia definir lá na última volta, na outra subida. E definiu na primeira volta, já. Só que quando eu vi as meninas perigosas atacando, eu fui junto. E aí, eu dei um contra-ataque, a fuga saiu. Saiu e a Adriele. E aí, a gente abriu muito. Falei, mano, vamos seguir. Tivemos o ok dos nossos técnicos. Ninguém falou, ninguém combinou nada. Vamos pro sprint, vamos pro pau. Todo mundo tirou de golpe igual. E é isso que é bonito no ciclismo. Hoje foi uma corrida de bicicleta como tem que ser. Todo mundo dando o seu melhor. E é isso, sem palavras. Agradecer a minha equipe pelo apoio, FUNZIC. Porque, sem dúvidas, nossa, sem eles não seria possível. A Lu, meu, falou assim, cara, vai sair uma fuga e vai ser agora. Eu já olhei e saiu e era a fuga mesmo. A experiência. É aí que entra. E eu me inspiro muito nela, porque quando eu comecei, ela chegava a corrida. Mostra ali a Lu depois. Lu, vem. É, vem você mesmo. É. Aproveitar aqui, já em sejo. Meu, quando eu comecei. A Lu anda muito, muito. Eu acompanho ela há muito tempo. A mulher também é uma moto. Parabéns. Tá andando muito. E fez total diferença aí, pelo jeito, na estratégia. Eu até ia perguntar isso daí. Calma, fica quieta. Aí, nessa fuga, ela já olhou e falou, ó, Larissa vai atacar. Eu já fiquei de olho. Então, assim, é muito... Tem que ser companheirismo, né? Sim. Que nem, assim, se viesse pra chegada, é Lu, cara. Entendeu? Então, assim, acho que uma equipe... Não adianta ter muitas. Tem que ter quem você confia, né, Lu? E a gente correu bem inteligente, bem calma. A Lu passa bastante tranquilidade também. Tem experiência. E tinha pequenininha ainda, que já foi embora, né, na sub. A Gabi. Então, a gente correu praticamente cada uma por cima. Não que correndo contra, mas é porque não podia queimar ninguém. Sim, sim. Então, a gente tinha que correr uma prova muito guardada. Sim. Porque a pequenininha tava pra sub, a Gabi. A Gabi. A Lu pro sprint e eu pra sub. Então, não tinha uma menina pra você falar, pega tudo, né? Então, a gente teve que ser muito inteligente, muito calmo e sangue frio. A pergunta até, eu ia perguntar sobre a estratégia. Você já respondeu. Já, já falei. Já, já matou. Até porque eram em três. As outras equipes estavam... Estavam em seis. Estavam em bastante. A Memorial tava muito grande, com atletas fortíssimas também. Tinha a Lulu Five também, tava bem cheia. Então, a estratégia só com as três. Mesmo a Gabizinha sendo sub-23, rolou, contando com a experiência toda dela aí. Tem mais prova pra vocês ainda esse ano? Tem, tem brasileiro de pista. Tá tendo cinco corridas pro final de semana, né? Dia 7 é o dia da Revolução Ciclística, né? Dia 7, agora, 7 de novembro, tem 500 provas. Não tinha nada. Agora, quando tem, vieram todas uma vez. Agora, tem que correr. É isso aí. Obrigada. Ana, parabéns. Parabéns, Lu. Matou a pau, fez barba, cabelo e bigode, mandou. Coisa linha de ver. Você tocou uma coisa que eu falei. O ciclismo tá voltando e voltando com força. Você tá fazendo... Vocês estão fazendo parte disso aí. Parabéns aí. Muito obrigada. Obrigada pela transmissão aí. Valeu, galera, pela torcida. Valeu. E é isso aí. E é isso aí. Vamos...